Salve, salve rapaziada, sou o Rafael Oliveira e chegou né aqui no jogo, no eFootball, a Eurocopa né, já começou os jogos da Eurocopa e também chegou aqui no eFootball E eu vou mostrar pra vocês como escolher as seleções, antes de você começar a partida, você vem aqui em plano de jogo, beleza? A primeira dica, primeiro passo, já deixa o likezão aí pra ajudar na divulgação do vídeo, beleza? Você aperta na bandeira, viu? Bandeira do time, ó, eu já tô com a Georgia, você vem em configuração de time base, na quinta opção ali, ó Depois você vai em time base e vai aqui em Europa, tá vendo? Área de continente, Europa E você desce até o final, ó, pode vir, você desce até o final aqui em seleções, você aperta e já pode escolher, beleza? Lá no início tem esses times da Europa tudinho, as seleções tudinho da Europa, da Eurocopa né Tem a Escócia, tem a Dinamarca, tem a Alemanha, países baixos gente, pra quem não sabe é a Holanda, beleza? Tem a Polônia, Inglaterra, Bélgica, Ucrânia, República Tcheca, França, Áustria, Eslováquia Esses que estão falando, gente, estão na Eurocopa, viu? A Eslovênia, tem a Croácia, a Sérvia não sei se tá, né? A Sérvia não tá não Romênia, Romênia tá na Eurocopa, Itália, Geocha, Albânia, Espanha, Turquia também tá, viu? Portugal, Portugal e eu acho que só, só, somente essas que estão aí, é, no, na Eurocopa Pra você ver o uniforme antes de começar a partida, você volta pro menu principal Vem aqui em meu time e vai lá em uniformes, ó, vai aqui em uniformes Você pode ver o segundo uniforme, o segundo uniforme de Portugal E aqui, não, esse aqui é do E-Football, o primeiro uniforme de Portugal, tá aí, ó Então é isso, gente, se você gostou da dica E se você já aprendeu, ó, comenta aí qual seleção você vai utilizar nessa Eurocopa Aqui no E-Football, comentem nos comentários, beleza? Valeu, forte abraço a todos e fui, gente, valeu!